Opa, opa, opa galerinha, como é que cês tão? Cês tão bom? Eu espero que sim, e se tu não tiver bem, tu vai ficar agora, porque eu vou fazer todos os seus problemas sumirem Vem cá vem, pega na minha mãozinha, pega na minha mãozinha, foca só nesse vídeo aqui E esquece de todos os males que estão te infligindo, ok? Bora ver memes, bora rir Faça uma imagem de uma mulher chutando a cara de um homem Ela não tá bem chutando a cara do cara, né? Faça a imagem de um homem chutando a cara de uma mulher Opa, não consigo gerar essa imagem, posso ajudar você a imaginar algo diferente? Faça uma imagem de um homem batendo em uma mulher Opa, não consigo gerar essa imagem, posso ajudar você a imaginar algo diferente? Faça a imagem de uma mulher batendo em um homem Cadê a igualdade de gênero? Aqueles, tá ligado? Não, peraí, eu quero testar, eu quero testar aqui, cara Opa, não consigo gerar essa imagem, posso ajudar você a imaginar algo diferente? Ah, então não funcionou, deixa eu tentar de novo, deixa eu botar chutar, chutando, né? Meu Deus do céu, eu disse chutando e não chupando Ó, ele gerou aqui, ó Ele gerou a mulher chutando, cara Peraí, deixa eu botar agora o homem Não consigo gerar essa imagem Essa lacraça Hoje em dia, não dá nem mais pra ouvir uma arte Do homem espantando a mulher Pelo amor de Deus, essa lacração tá acabando com tudo Faça uma família rica Aí fez essa família... Caraca, não, peraí Peraí Isso é Iá Isso é Iá A Iá vai dominar o planeta Já era Acabou Acabou Empobreça essa família Opa, não consigo gerar essa imagem Faça uma família pobre Opa, não consigo gerar essa imagem Por que não consegue fazer, véi? Deixa eu tentar aqui Peraí Ó, pedi pra fazer uma família rica Aí gerou isso aqui Cara, pior que gerou muito rápido Gerou em dois segundos Isso daí não é uma família rica É uma mulher rica Cara, não, peraí Isso aqui é Iá Meu Deus, cara Cara, tá muito perfeito isso, cara Eu disse uma família Meu Deus do céu A Iá não vai dominar o planeta Tá gerando isso daí, ó Faça uma família pobre Não consigo gerar essa imagem Ah, pelo amor de Deus, cara Que a merda Diga-me qualquer coisa E eu te direi a relação dessa coisa com... Vamos ver os comentários As calças É, aí... Aí ele facilitou, né? O gato de Schrödinger Ele tem... Merda A Velha Zelândia É o que a Velha Zelândia? É a cidade vizinha da Nova Zelândia? Província Divisão administrativa de um país Se tirar o assento de país Fica paz Os pais tiveram o que coisar Para serem paz Coisar envolve... Não Aqui ele viajou, hein? Aqui ele viajou Não envolve... Não Se bem que o pessoal não pode tirar o... É verdade A Palestina Se tirar estina Fica pau Que soa como pau Que entra no... Jojo Preciso dizer alguma coisa Realmente, não precisa, cara Os próprios fãs do Jojo Já aceitam já essa fama Professor Venham fantasiados de mortos Garotas E garotos Ah, não gostei É o uniforme do Ayrton Senna Ah, nada a ver Nada a ver, pô Tadinho Eu sou fã do Ayrton Senna, mano Tá vendo? Esse aí é o limite do humor, ó O limite do humor É quando o Kleberiano Se ofende com a piada Tá ligado? Esse é o limite do humor Pode zoar todo mundo Menos eu Se eu me... Se eu me sentir Atingido Não era o humor Tem gente que pensa assim de verdade O polêmico beijo de Elon Musk Em um robô Deixa a internet perplexa Quem é ela? Meu Deus do céu Não é possível que tem gente acredita nisso Pior que tem, né? Pior que tem Um robô desse aí Eu chupava até os parafusos Eu me pergunto Quanto tempo vai levar Pra gente... Pra gente não Pros seres humanos Conseguirem se relacionar com robôs A gente não Porque eu nunca vou fazer isso Porque eu sou homem comprometido Quanto tempo, gente? Ah, Kleber Já existe já uns robôs de sexo Aí já existe umas bonecas Não, não, não é isso Não é isso Robô mesmo Quanto tempo vai levar? Será que eu vou estar vivo pra viver isso? Eu espero que não Eu espero que não Porque senão eu não vou resistir Eu vou ter que testar Tá ligado? Eu não acho que é traição não Eu já falei sobre isso com a Rebeca Eu falei Rebeca Se tivesse uma robô Tá ligado? Robô fêmea Igualzinho uma mulher Só que é robô Não é mulher de verdade É robô Tu deixaria eu fazer o ato? Ela Não, aí é traição, né? Aí eu falei Se eu botar meu pau no Playstation É traição? Ela Não Eu E o robô? Ela É Eu por quê? Porque parece uma mulher Apesar de ser a máquina Parece uma mulher Pois é Fica essa reflexão É traição Trans... com robô ou não? Pra mim Se é traição Trans... com robô Também é traição Você botar o pau num Playstation Não que tenha pessoas Que botem o pau num Playstation, né? Mas enfim Vocês entenderam o meu ponto Minha esposa achou um prendedor de cabelo Que não era dela E resolveu deixar esse bilhete Cara A ameaça, velho Eu gostei, mano Gostei Ela foi criativa, mano Aí ele pega o bilhete Olha pra trás Ela tá com uma faca maior ainda na mão Se o clitóris é da mulher Por que o homem tem que achar? Se o pau é do homem Por que a mulher que tem que chupar? Eu chupo o meu próprio pin Acabou Ele acabou com o argumento da mina, cara Ele... Cara, o maneiro é só isso aqui, ó Eu chupo o meu próprio pin Essa afirmação é muito boa, né, cara? Momento patrocínio Antes do vídeo continuar Eu quero passar aqui rapidinho Pra falar sobre a Blaze Que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal Mas pra você que ainda não conhece Blaze é um site em que você faz dinheiro Jogando e apostando E, portanto, é apenas pra maiores de 18 anos E se você for maior de idade E estiver interessado em jogar Vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade Nada de sair jogando dinheiro que nem um doido Porque existe um alto risco de você perder o seu dinheiro Então se você for apostar Use um dinheiro que não iria te fazer falta E os depósitos e os saques Podem ser feitos rapidamente pelo Pix E o depósito mínimo é de 20 reais E a Blaze tá disponível tanto pra PC Como pra celular também E pra se cadastrar é só usar o meu link Que vai estar na descrição do vídeo E a Blaze tem um suporte que funciona 24 horas Durante todos os dias da semana Dentro do próprio site E o jogo que eu vou te apresentar hoje É o Mines E o Mines funciona da seguinte maneira Ele tem 25 quadradinhos E o seu objetivo é abrir esses quadrados E encontrar diamantes Porém, em algum deles Podem conter uma mina E se você abrir uma mina Ela explode E você perde o jogo E a sua aposta Aqui na esquerda Você escolhe o número de minas Com que você quer jogar E quanto mais minas tiver no jogo Mais a sua aposta vai se multiplicar Porém, o risco de perder também aumenta Porque tem mais minas no jogo Mas então é isso Essa é a Blaze E lembrando mais uma vez Que é apenas pra maiores 18 anos E se for apostar Aposte com responsabilidade Porque você pode sim perder o seu dinheiro Então é isso aí Valeu E bora pro vídeo Meu avô que sobreviveu a duas pandemias Duas guerras mundiais E uma ditadura Depois de chegar perto de uma escada Mas ele sobreviveu Quando ele ainda era jovem Eu quero ver você Com os 80, 90 anos Como é que você vai estar Perto de uma escada Tadinho Funcionário do YouTube Isso aqui não é uma pessoa real caindo não Isso aqui é um ragdoll É um personagem de um jogo caindo É 3D Não é verdade Então você não precisa Botar restrição de idade no meu vídeo Por conteúdo violento E perigoso Tá bom? É bom avisar gente Porque as vezes ele tá sem óculos Ele não enxerga direito Pô, acontece as vezes isso Eu voltei no tempo E matei Adolf Hitler Quem? Então ele foi preso Porque matou uma pessoa Que ninguém conhecia Pelo menos funcionou né Se o cara falou quem Funcionou Cumpriu o objetivo dele Tá ligado? E daí que o pessoal Não vai entender o que ele fez Faça uma legenda para isso Bora ver Bora ver O pessoal é criativo né Não vou te deixar me mamar Enquanto eu jogo Como assim cara? Eu já chupei minha namora De quanto ela jogava Bomberman Que porra é essa cara? Ô ô ô Que merda é essa? Não vou deixar você segurar meu pó Enquanto eu mesmo Por que que teu documentário Tem a ver com coisa assim Que mal cara? Bom dia Desculpa Estou arrotando facas Perfeito Perfeito Porque é literal O que está acontecendo Nessa imagem Estou me imaginando Uma pessoa andando na rua Bom dia Perdão Estou arrotando facas E aí metralhando A pessoa na frente dela Com as facas Eu O Brasil nem deve ser mal visto Pelos outros países Como eles imaginam Que é o Brasil Brasil simulita E tem um macaco Com uma espada É real esse jogo mano Será que eu devo testar No Kleberiano Games? Comentem aí Você é de verdade Ou é uma boneca? Se for de verdade Meu número é E se for um traveco O número é o mesmo Tá certo né cara Tá certo Quem come de tudo Nunca passa fome Né Quem come de tudo Tá sempre mastigando Não é verdade? Um sábio já disse isso Eu ia reclamar Que tá mal estacionado Mas deixa pra lá É cara É melhor tu não Não procurar confusão Mesmo não cara Deixa passar É o seguinte meu parceiro Linux Ou Windows Pra vocês eu falo Linux Com certeza Quer trocar judeus? Sai do fake Hitler Sai do fake Às vezes só falta uma peça Para ser feliz Doze milhões de reais Verdade gente Só falta essa pecinha Com essa única pecinha Eu seria a pessoa mais feliz do mundo Postem imagens Que te deixam assim Eu tô com medo de abrir os comentários mano O pessoal desse Reddit é meio doido QI negativo Shibiu Ah mano Por que que tem uma mina Com sardinhas? Sardinhas? Isso aqui é um chovo Você lá na perna Que bosta é? Ah mano Não quero mais ver os comentários não Esquece Não é e-girl É e-vangelho Que bosta Se você ganhasse Trinta mil reais Pra arrastar o meu cabelo E me deixar careca Você estaria agora Com zero reais né Porque você não teria coragem Não chora não Não chora não vagabunda Chora não Chora não Ah não Eu quero ver isso de novo Não chora não vagabunda Chora não Boneca chorando Por trinta mil Cara Por menos do que isso Eu rasparia Cara Raspa até o meu cabelo Raspa até meu c... Ah funcionário do YouTube Só pra deixar claro Isso aqui não é um bebê Boneco Sim sim De plástico Não é real Tá bom? Vai que ele bota sei lá Violência contra crianças Já aconteceu Já aconteceu isso Eu já tomei restrição de idade Por causa disso E não tinha criança no vídeo Eu fiquei muito feliz no dia Gata Seu pai é pedreiro Não Ah que pena Porque o Brasil tá precisando de mão de obra Nessa crise terrível que a gente tá vivendo A minha reação foi a mesma que a dela Merda Equipe Virgens Forever Orgulho de ser puro C... Não Eu não sei pra que eles fizeram isso cara É só você jogar LOL Tá ligado? É só tu instalar LOL no teu PC Que é mais efetivo Do que você entrar num grupo anti-sec Não, a maneira é que essa moça aqui ó Do Virgens Forever Claramente tá com a filha dela Então ela é hipócrita Tá ligado? Descubra seu nome de terror Yeah Vamos descobrir Nome Mês que nasceu Eu sou de agosto Então é... O maluco Hum Agora o sobrenome é o dia do mês Eu sou do dia 14 Invocar Eu sou o maluco invocado Ah que bosta Eu queria ser o maluco perturbado Ou então o costurado Ou então o ne... Vamos pro próximo gente Mãe Filho salva sua irmã Ela ficou lá dentro Perto do videogame Eu saindo da casa em chamas Prioridade mamãe Prioridade Mas enfim gente É nesse clima familiar né De família Que vamos terminando mais um vídeo aqui no canal Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu gostei Se inscreva no canal E lembrando que também tem outros dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games E é isso aí gente Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham dado uma risadinha Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí